Prefeito, o Austin Gores de Calcaia, prefeito empreendedor também do Ceará, em Brasília, tem um prêmio nacional. Pergunto, o senhor incluiu-se nessa finalíssima com qual premessa? Nós vamos no terceiro lugar, né? Pequenos Negócios, lá em Calcaia. O município está crescendo muito, né? E essa é a quarta vez que nós somos premiados, duas vezes como prefeito empreendedor e outra como compras e teve outro título lá, né? Então, isso é muito importante para o município de Calcaia, né? Que está mostrando que nós estamos trabalhando corretamente. Nós, quando nós assumimos a prefeitura, nós criamos o balcão do empreendedor, a Secretaria do Trabalho, o Sino Municipal. Então, são várias ações que nós estamos implementando dentro de Calcaia, visando a geração de emprego e renda, tirar o pessoal da informalidade. E isso está acontecendo com uma grande intensidade no município de Calcaia. E na área do turismo, como é que está a obra do Caraí? A obra do Caraí, nós estamos aguardando aí. Nós vamos fazer aquela parte que caiu, né? Nós vamos já começar, vamos licitar, né? Vai ser licitado agora. Nós vamos reconstruir aquela parte que caiu. E estamos atrás do Ministério da Integração para ver se a gente consegue o dinheiro para fazer mais uns 3 quilômetros e 200 mil metros de enrocamento. É uma nova tecnologia que vai ser implantada na praia do Caraí, na praia da Tabuba, né? Quanto é que precisa? Nós precisamos, para fazer todo o litoral de Calcaia, nós precisamos de mais de 100 milhões. Mas nós estamos tentando aí 30 milhões. A início pelo Caraí vai ter a Tabuba? Até a Tabuba. Começa no Caraí, vai ter a Tabuba. E nós estamos aí tentando também, através de um financiamento também, em parceria com a OGU, né? Fazer meio a meio, um financiamento para que possa ser realizada essa contenção na praia do Caraí. O enrocamento e também com quebra-mar, não? Não, com pequenos quebra-mar. Não. Quebra-mar tem esse projeto de quebra-mar que são 100 milhões de reais. Mas isso aí nós estamos querendo fazer principalmente com o enrocamento, que protege ali 3.200 quilômetros. Nós já temos 1 quilômetro e 400 metros de proteção. Seria quase 5 quilômetros de proteção da praia do Caraí e da praia da Tabuba.